Aleluia, canto de cião chegando na sua casa, chegando no seu lar mais uma vez, boa noite, bom dia, boa tarde amados Desta vez eu estou entrando aqui só para deixar um aviso para todos vocês Amanhã nós não teremos programas, depois de amanhã também não, sexta-feira Nós teremos programa agora somente no sábado, sábado nós começaremos novamente a nossa programação Nós temos essa semana aqui nos Estados Unidos de ação de graça e como já falei para os irmãos, todo mundo celebra o ação de graça aqui nos Estados Unidos E nós estamos celebrando, então vou deixar vocês aí dois dias tranquilos e eu também, mas apesar que a gente já tem saudade Mas glória a Jesus porque Deus está presente e eu sei que vocês vão estar orando por nós, nós também por vocês E sábado quando voltarmos aqui vai ser aquela bênção de Deus, para a glória de Deus Hoje nós terminamos o livro de Isaías, não é? Glória a Jesus, para a glória de Deus Nós estamos abençoados, estamos protegidos pelo seu poder, pela sua graça e pelo poder da sua mão, não é verdade? E que a unção do Espírito Santo de Deus venha sobre cada um de nós nessa semana Que nós sejamos protegidos pelo seu amor e pela sua misericórdia Oremos ao Senhor, Senhor Jesus te louvamos, te agradecemos por mais uma noite, por mais um dia Ó Deus que tu tens abençoado, Senhor, que nós temos chegado até aqui, Senhor, no teu favor, na tua graça, na tua misericórdia, na tua compaixão, Senhor Obrigada, Senhor Jesus, porque tu não tens nos deixado, ó Pai Mas tu tens estado conosco, Senhor, tu tens nos dado, Senhor Jesus, as tuas bênçãos do céu cem vezes mais para as nossas vidas, Pai E nós te louvamos, Senhor, por tudo isso, porque só tu és digno de honra, de glória e de poder E não há Deus como tu és, não há obra como as tuas, Senhor Nós te bendizemos, Senhor, por todos os teus feitos Senhor Jesus, fica conosco, abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor Ó Deus, protege cada um dos teus filhos, Jesus, e dá-nos a tua santa e bendita misericórdia No nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todas as tuas maravilhas, ó Deus Thank you, Jesus, for everything that you have done in our lives, thank you very much, Jesus, for your love, for your kindness, for your goodness, for your mercy, for your grace Thank you, Jesus, nós te agradecemos, Jesus, não tem o nome santo, fica conosco em nome de Jesus Deus abençoe, amados, fiquem na paz, Senhor Jesus abençoe, um abraço, um beijo bem grande no vosso coração E até sábado, se Deus quiser, amém? Paz, xalão